É o grande demais. É, eu quero te dar uma boa do Bel, por favor. Oh, meu Deus. Oh, não é o Bel de verdade. Que mentira é essa? Mentira, o presente é aquilo, eu quero saber de Valcatrua aquilo. Não é o Bel de verdade. Puxa, não quer que eu bata a ira? Chamando, Elias. Elias! Chamando! Morar só é bom, mas nem sempre, viu? Ó, pelo menos o Jeovano, pelo menos, lavou os pratos pra mim, imagina. Agora, pra aqui. A bagunça, até cueca tá aqui em cima. Deixa eu ter ideia, cueca. Pelo menos os pratos, tá de boa aqui. Deixaram aqui, beberam minha ice, tomaram meu suco.